Música 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 Aê, já caiu o andar caiu Já caiu o andar, na frente Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aí que mora a mãe dela. Aí mora a mãe, aí mora o irmão. Aí mora o irmão. Tá bom, né? Aí mora a mãe dela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.